Olá, eu sou a Suelen Costa e estou aqui no Fala Deputado, hoje com o deputado estadual Moacir Sopelsa do MDB. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Suelen, tudo bem. É um prazer estar aqui. Deputado estadual Moacir Sopelsa do MDB, aqui conosco no Fala Deputado. Deputado, ultimamente o senhor tem trazido para o plenário, para as discussões aqui no Parlamento Estadual, a questão do milho para Santa Catarina, que é uma fonte primária para a agricultura catarinense. Na sua opinião, Santa Catarina enfrenta um problema com essa questão hoje, aqui no Estado, deputado? Sim, sem dúvida nenhuma. Se sabe que nós tivemos aí um problema da estiagem, né? Nós tivemos um problema de pragas na produção de milho, principalmente do tarde. E Santa Catarina vai ter, com certeza, uma queda na produção de milho de 30%, 40%. Isso quer dizer que nós vamos colher mais de um milhão de toneladas a menos do que nós colhemos no ano passado. Muita diferença, né, deputado? Muita diferença para quem importa quase mais de 4 milhões de toneladas. Santa Catarina tem, e essa é a minha preocupação, nós temos um modelo que talvez, sem dúvida, não é talvez, sem dúvida, é o melhor do Brasil, da produção de pequenos animais, na produção de aves, na produção de suínos, na produção de leite, nas pequenas propriedades. São propriedades pequenas que se transformaram em grandes produtoras de alimento. E o insumo principal é o milho, é o milho e o soja. Hoje, Santa Catarina fala de importar milho dos Estados Unidos. Então, se nós não elegermos o abastecimento de grãos, milho e soja para Santa Catarina, nós vamos perder essa condição que nós temos de maior produtor de suínos e segundo maior produtor de aves. As indústrias começam a migrar para os estados que têm facilidade, mais facilidade no cereal. Nós estamos, você vê, se nós importarmos milho nos Estados Unidos, o cálculo que tem que ser milho chega aqui a 104 reais a saca. Porque o dólar está alto, né? O dólar está alto. O milho nosso também, do centro-oeste, está sendo exportado. Por quê? Porque o dólar está alto e oferece... Aí vale vender. A China tinha um sistema de produção antes da peste suína, um sistema de produção de animais que eram alimentados, inclusive, com restos de comida, com coisas... E hoje está proibido. Vão precisar mais milho e mais soja. A nossa concorrência vai ser cada vez maior. E se nós não elegermos como prioridade das prioridades o abastecimento de milho, e aí vem o investimento em ferrovias, em hidrovias, melhorar as nossas estradas. Nos últimos anos, o Paraná e principalmente o centro-oeste investiram muito em ferrovias, investiram muito em hidrovias. com tanto que o cereal e as exportações do centro-oeste começam a acontecer lá por Santarém. Cada vez o milho e o soja ficam mais longe de Santa Catarina. Ficam mais distantes, né, deputado? E isso vai impedir, isso vai impedir nós nos mantermos com essa atividade que é o caro-chefe das exportações do Estado de Santa Catarina. Deputado, o senhor que já foi secretário de Agricultura de Santa Catarina, secretário de Estado da Agricultura, na sua opinião, qual seria o caminho mais rápido para agilizar essa questão que o senhor vem batendo aqui na Assembleia, enfim, tentando interceder pela agricultura catarinense junto ao Executivo Estadual? Eu não vejo outra alternativa. Nós não cobrarmos do governo federal os investimentos que precisam ser feitos dentro do Estado e também em ferrovias que vêm do Paraná e possam chegar em Santa Catarina. Hoje nós temos ferrovias modernas que vêm do centro-oeste até o Paraná. No Paraná, para chegar em Santa Catarina, não foi feito investimento nenhum. Esse é um investimento primordial que precisa ser feito com urgência. E o outro é nós cada vez mais procurarmos incentivar que a gente possa aumentar ainda mais a nossa produtividade de milho e de soja, que já é alta, já é alta. Santa Catarina tem uma das produtividades melhores do país, mas ainda nós podemos melhorar. E explorarmos algumas outras áreas que ainda podem ser exploradas, sem agredir o meio ambiente, sem fazer agressão nenhuma ao meio ambiente, podermos aumentar a nossa produção. Mas a prioridade, eu não tenho nenhuma dúvida, vai ser infraestrutura, vai ser logística, para nós poder, inclusive, melhorar a nossa compra de milho do país vizinho, do Paraguai. O Paraguai tem uma produção de milho que pode ser oferecida para Santa Catarina. Precisa melhorar essa logística também para esse produto chegar aqui. Mas o governo do Estado precisa olhar isso como uma prioridade para o Estado de Santa Catarina. São milhares de famílias e, além de milhares de famílias, se nós olharmos aí os balanços das exportações, sempre quem está na frente é o setor do agronegócio. Do agronegócio em Santa Catarina. Deputado, só mudando um pouquinho de assunto, mais um outro assunto que o senhor defende aqui no Parlamento Estadual, e o senhor até encaminhou emendas parlamentares, que é uma prerrogativa do deputado estadual, na questão da educação, na verdade, na aquisição, na modernização, o acesso de alguns alunos agora nessa questão da pandemia, né, deputado? Eu, nós tivemos, nossa família, sempre foi uma família humilde, né? E nós sabemos quanto, nós criamos no interior, e sabemos quanto que é difícil você ter a competitividade de quem pode estudar na cidade e quem está estudando no interior. E isso continua até hoje. E hoje a modernidade, a informática... Internet, né? Internet, né? Elas devem estar em todos os locais, né? Tem que estar presente, né? De parte dos meus recursos das emendas, eu comecei lá no Oeste com três prefeituras. A prefeitura de Concórdia, a prefeitura de Seara e a prefeitura de Irani. Eu dei uma parte das emendas e os prefeitos mais uma parte. Para a gente dar um tablet para cada aluno do município no ensino fundamental. Para ele ter as mesmas condições, né? Daquele que às vezes tem um poder melhor. Sim. Se nós não investirmos na educação, nós não vamos fazer gente com competência, com qualidade, com dignidade, né? Para seguir em frente com o nosso país. Até porque nesse processo da pandemia, muitas aulas são online e às vezes as crianças não conseguiam acompanhar, né, deputado? Além de nós estarmos vivendo esse momento de pandemia, com as escolas via remota, né? Online. E muitos e muitos, eu tenho certeza, que muitas famílias não têm condições de comprar um tablet para dar para os seus filhos. Eu espero que isso possa acontecer agora logo. O governo do estado pagando as emendas, os municípios fazendo já a licitação para compra dos equipamentos. Eu acredito que mais esse ano e o ano que vem, eu possa atender pelo menos uma parte dos municípios da microregião de Concórdia para a gente dar como um exemplo, né, de você poder realmente olhar para as pessoas que mais precisam. Acho que é um programa extraordinário, não é um programa que custa caro. E aquilo que se faz na educação não é gasto, né? É um investimento, né, deputado? Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala, Deputado. Muito obrigada mesmo, deputado Moacir Sopelsa, do MDB. Volte aqui à comunicação social sempre que desejar. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e vamos estar sempre à disposição. É nosso dever de informarmos a todos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós desenvolvemos aqui na Assembleia Legislativa, no nosso parlamento. Muito obrigado, Keto. Eu conversei com o deputado estadual Moacir Sopelsa, do MDB, aqui no hall da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. Continue acompanhando as informações do Parlamento Estadual no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto